A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui está o Sr. Nelito. Senhora, obrigado. Estou feliz. Como podem ver, o meu berço está espetacular. Hoje vou ter o prazer de tocar num berço lindo. Como podem ver, se viermos aqui abaixo, venham. Como eu estava a dizer, podem ver, é excelente. Portanto, estou nas sete quintas. Ou eu não fosse o Nelito McBrain. Estes são os grandes organizadores. São do Comitê Internacional. Exatamente. Comitê, não vale confundir com vomité, é comitê. Mas incrível. Posso ir buscar o jantar? Claro. Agora eu queria começar outra coisa. Isto é para o YouTube, pois. Se olharmos para aqui, podem ver os Guess What, os Declinos, Hakuna Matata, a Partitudo e os Depiorte. E os Doutor Cavalheiro. Ou seja, o que é que este leque quer dizer? Doutor Cavalheiro! Este leque quer dizer que nós... E os... Os Bailo Lepinha. Os Feedback. Isto quer dizer que nós estamos integrados no leque das melhores bandas. Nacionais, pronto. Basicamente. E arredores. E arredores. Portanto. E nesta altura estamos a fazer o round check. Até já. Vou te dar uma jantara, está bem. O Pedro Mouray. Pedro Mouray. O Benio Dickinson. Ali está o Brian. Não. O Nelito McBrain. E o Paulinho. O Paulinho. O Paulinho... O Nelito McBrain. O Nelito McBrain. O Nelito McBrain. Dá. É o Paulinho. Obrigado.